Já pensou ter uma renda extra? Trabalhar com personalização de camisetas, roupas, acessórios aí na sua casa? A ferramenta ideal para você ter é a EasyPress. Ela facilita a execução de qualquer projeto de transferência de calor que surgir pelo seu caminho. Ela é leve, você guarda em qualquer cantinho, ela é consistente e muito profissional. Essa base dela é revestida de cerâmica, tendo uma tecnologia que faz com que o calor se espalhe por toda a máquina. Aquecimento uniforme garantido. Ela é perfeita para criar projetos exclusivos de estamparia com transfer ou suplimação. Essa é a base que acompanha a máquina, que é uma proteção para você, para a sua área de trabalho e até mesmo para a própria máquina. Também vem a primeira aplicação para você fazer junto com a máquina, que é o logo da Cricut, num Iron On com glitter luxo puro. Gente, ele é muito lindo, ele é todo brilhoso. A parte fosca fica virada para o objeto que você vai personalizar. Vem também essa sacola aqui, para você já personalizar ela. Ela cabe direitinho a sua Cricut aqui, a Easy Press. Eu personalizei a camiseta que eu tinha aqui em casa e olha que linda!